Na Bitpreço você encontra várias exchanges em um único lugar e o melhor preço para comprar ou vender o seu Bitcoin. Bitcoin é Bitpreço! A Rússia decide proibir as criptomoedas como meio de pagamento. E agora? Epa, meninas, chanel! Opa, e aí? Sejam bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Para você que é novo, por favor, inscreva-se nesse canal. Se você estiver assistindo esse vídeo pela Costa e V e deixar um comentário relevante, pode ganhar a criptomoeda do velho maluco aqui. Esse vídeo é um oferecimento de Bitfine, uma carteira muito prática, onde você pode armazenar Bitcoin e poder fazer pagamentos diretamente na máquina da Cielo. Você também pode comprar gift cards, fazer pagamentos de boletos e até mesmo transferir Bitcoin de uma carteira para outra. Ficou curioso sobre a Bitfine? Vai ter na descrição desse vídeo o link para você entender melhor. Então eu estava dando uma passeada pela internet e me deparei com essa notícia aqui do criptomoedas fácil. O Serviço Federal de Segurança da Rússia e o Banco Central do país decidiram que criptomoedas não devem ser permitidas como meio de pagamento do território da Rússia. Cara, eu não consigo entender o que esses caras têm na cabeça. Logo, a Rússia, que tem diversos projetos blockchain, diversos projetos de criptomoedas, de corretoras, o que está acontecendo com esses caras? Lendo a notícia aqui, eu percebi que eles queriam banir de vez as criptomoedas. Não só como meio de pagamento, mas também qualquer tipo de uso desse ativo. Na carta do UFSB propõe que a troca de criptomoedas por rublos, a moeda fiduciária nacional e outras moedas fiduciárias, seja realizada apenas por operadores especializados. Dessa forma, os russos não poderão usar criptomoedas de nenhuma outra forma. E os caras têm até projeto de lei para identificar todo mundo que tem criptomoeda, todo mundo que possui criptomoeda. Enfim, a Rússia virou uma bodega. Para quem acredita em projetos blockchain, para quem acredita em criptomoedas, está um inferno para você que é russo. O negócio está ficando russo, literalmente. Eu admiro esses caras, parece que era até na Rússia, que tinha notícias aí que eles estavam incentivando o uso de criptomoedas. Agora, do nada, eles vieram com esse papo aí de bloquear tudo. Eu espero que o governo pense e volte atrás, porque não existe como você bloquear a utilização de criptomoedas. Se vocês criarem leis bloqueando o negócio, dificultando o uso das criptomoedas, o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão usar ilegalmente, mesmo não sendo ilegal. Então, para os usuários da Rússia, fica aqui os meus sentimentos. Isso é apenas um exemplo do que um governo pode fazer, criando regras, criando leis autoritárias, determinando o que você pode fazer e o que você não pode fazer, mesmo que aquela coisa não seja prejudicial a nada. O governo se sentiu ameaçado pelas criptomoedas. E eles perceberam que a sua impressora de dinheiro é toda a sua moeda fiduciária, porque todo governo imprime dinheiro. Eles adoram imprimir dinheiro para custear os seus gastos. Então, eles viram que a sua impressora de dinheiro estava ameaçada. Então, a única solução é tentar bloquear. Mas é claro que as criptomoedas, elas são descentralizadas. E cara, não tem governo que vá segurar esse negócio. E se proibir, lembre-se de uma frase, tudo que é proibido é mais gostoso. Agora você já pode comprar Bitcoin e altcoins pagando diretamente com reais. E se proteger no trade com Stop Limit. Conheça a nova DAX.